Piques e bans, vai valer, eu não vou falar nada, velho, eu só vou observar, estamos aí, Fúria e Astralis de... Começou! Astralis e Super Fúria em campo! A Super Fúria, Vendidrop, Arte, Safe to Safe, Yuri, Elie, Cacerado! Gal, você tá financiando isso aí, tem que tomar esse banco pra se mudar, velho. 1 e 12, bomba plantada? Ixi, já tô na bomba plantada, ixi, eita, eita, XY matou o drop, Yuri devolve, Yuri vindo pelas costas, tá aí, é 4x4, temos que ganhar o pistol, velho, aqui a gente tem que ganhar o pistol, caiu o Cacerado, Yuri tá chegando de dual bereta, caiu o Arte também, caiu o Yuri. F, 1 a 0 pra... Fala galera, TheMarket.com, o melhor site pra você trocar suas skins, vender ou também comprar. Galera, é muito fácil, faça o login aqui no site, coloque sua trade link, escolha sua skin, escolha a skin que você queria trocar, não esquece rapaziada, o primeiro link da descrição, eu deixei o link do canal, fechou? Você vai fortalecer o canal e além disso, ganhar vários benefícios, não se esqueça, primeiro link da descrição e bora pro vídeo. É clássico, né, Fúria Astralis hoje é clássico, toma, não tem chance, olha aí, ó, 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 drop mais um, é os 3, safe, safe, na caixa do Yuri, né, o Cacerado não vai deixar, não deixou, que beleza Cacerado, e aí é só o XY, aqui acabou porra. Cacerado, você é um amigo. Ó, ó, tá morto, tá morto, ele viu, ele viu, ele viu, ele viu o cano, ó, ele viu o cano. Beleza, beleza, velho. Perdemos só, ó, o cara lá no meio. O config, mas ó, a C4 tá chegando. Beleza, beleza, sem tempo. Não tem tempo, não tem tempo, ó. Não tem tempo, não tem tempo. Hoje tem grande do Cacerado. Tem um combo pra ele aí, numa certa tranquilidade, tem o cover do parceiro ali, o Yuri. Não tem mais, não tem mais o que fazer. Astralis, esse round aqui já acabou. Desculpa o spoiler. Ó, já foi o XY, já foi o Glaive, já foi todo mundo. Qualidade, né, ele aqui dá Fúria. Só que ela não pica, porque ela deixa a mula picar, entendeu? E aí vira Astralis. Entendeu? Tipo assim, a Ancente é um puta mapa forte da Fúria. Tá aí, mas é melhor na bala, porra. Já vem o primeiro e ó, adulto, Arte, velho. Ele sabe que ele zoou o segundo e ele recuou. O Arte vem, Molotovaram ali a lateral. O Cleve tá esperando, né, ele sair pelo lado aí esquerdo. Consegue a kill, ficou com metade da vida. É o Cacerado, ele é firme. Sai, calma, calma. Não troca. 3x2, tem o Falig com 13 de HP. O Blame F, o Blame F é clutzeiro, velho. Tem que tomar cuidado aí com o Blame F. Ai, não sai o tiro. Que cagada, velho. Que cagada. E quase queimou o Falig ainda. 2x2 importante aqui. Oh, 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 oh. Oh. Não. O que é isso, Blame? Pega M4, pega M4. Vai direto, vai direto, vai na fé. O cara tá de AW, o cara tá de AW. O cara tá de AW. Meu Deus! Beleza! Abençoado o safe, eu tô falando. É a Super Fúria. Aí é ruim pro safe, hein. Será que ele cons... Tão girando pro ar e o safe sacou. 14 segundos. Legal, legal. Ai, ai. Round deles. Bomba plantada. 6x4. Temo dinheiro ainda, né? Estamos sossegados. Um jogo duro, velho. Aqui é jogo de quarta e de final. Não tem jogo fácil, velho. Apesar aí da nossa torcida, né? 6x4. O drop cai. Bracinho pra cima dele, Glaive. Calma lá, cara. Tá velho. Meu amigo, velho. Já sabe do Falig. Cai o Cacerato. Cai o Falig. E a C4 tá girando. É, Yuri. 4x1. Round importante. O XY não tem clutch. Olha o clutch zero aí. Olha o clutch zero aí. Toma varada. Olha o clutch zero aí, Glaive. Ele não consegue matar mais nenhum. Ele não consegue nem começar o clutch dele mais, velho. Pra começar o clutch, ele precisa matar um, velho. Pra cima do drop. Já rasgado ali o drop, hein? Rasgado também o Yuri. O safe chega junto. Mata um drop. Mata dois. Hum, Glaive comeu. 3x3. Vem Molotov. Tá chegando o Glaive. Nossa, tem que tomar muito cuidado agora, velho. O Glaive, ele tá com pouca vida. Mas ele pode aprontar uma kill, ó. Ele pode aprontar uma. Foi o que ele fez. Chega o config. Cacerato, acredita? Não, ele não tem dinheiro. Ele não tem dinheiro. Ele tem que guardar. Foi na Anciente, mas depois virou de TR. Hum, o safe foi visto. Mas foi uspado. Recuou. Mataram o Yuri de tabela, mas vem mais uma kill. Legal. 3x3. Tem a K no safe. Tem a M4 no Cacerato. Varado. Você matou o varado. 3x2. Cacerato. Cacerato. Ai. O drop tá de usp, hein? O safe tá sem colete. Round muito difícil. O cara tá um de olho nesse... Safe. Ele é frisólico. Ai, valeu. Caramba, tá um suquinho esse bom bebê. E olha o drop. Olha o drop. Escutou todo mundo. Que qualidade. Beleza. Drop. Beleza. Aqui acabou. É o balé da fúria. Não tem mais o que fazer. Tá fechado. O bombe é nosso. Tá fechado. E se vier, eu atiro. Eles tão lá. Se vier, eu atiro. E eles vão. Eles vão. O Arte já tá coladinho. Já levou o primeiro. Tá ali. Vai dançando com ele. Leva mais um. Se deu, pera, porra. Corre, ladrão. Não. Se deu, pera. Se deu, pera. Se deu, pera. Acabou as balas dele. Se deu, pera. Olê. Beleza, guys. Beleza. Beleza, guys. Na caixa do Yuri. O Glaive vai molotovar. O Drop tá ali. Só esperando alguém dar um vacilo. Caiu o Yuri, né? Tava com 5 de HP. Ai. Só o Drop e o Safe. Beleza, Safe. Existe um mundo aqui. Existe um mundo aqui. Mais um aqui, o Safe. Valeu, valeu, valeu. O problema é que já chegou todo mundo da Astralis, velho. Nossa. Não plantamos mais, velho. Ó. Ai, velho. Round duríssimo. Round ruim. Round em que a Astralis faz economia. 9 a 11. Perigou, viu, velho? Aqui perigou, velho. Não tem a calma. Caiu o Drop. Caiu o Safe. Aqui acabou. Ih, XY. Porra. Bem agora? Será que tem uma dessa? Você no coração, velho. É só o Cacerato que tomou, né? Aquela rasgada inicial no meio. Ai. Ai. Beleza. Hoje tem? O Rei do Bracinho? Nossa. Ai, valeu. 11, 11, 11, 11, 11, 11. Deixa eu olhar aí. Não olha, né? Não sei porque a gente molotovou no começo, velho. E ainda tem o cara chamando a atenção aí. Cara, se mata... Beleza. Ai. 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 Beleza. Tá ótimo, mano. Não. Caiu já o Yuri. A C4 tá com arte. O Glaive não faz ideia que o arte passou. O Glaive acha que fechou o arte. Não. Olha aí. Opa. Isso pode ser bom. Isso pode ser bom. Pelo menos pra plantar. Ai. Nossa. Beleza. Tá legal. Valeu. 13 astralis. Ah, pô, morreu girando. 11. Tem 3 ali no Bombe B, né? Já chegou também o Glaive. A dupla de praxe. Blame F e XY tá lá. Caiu o Yuri. Não tem molotov. Tem molotov. Safe tem... Ai. Beleza. Beleza. Legal. O Config achou uma kill. Ai. Glaive. Bora entregar isso aí pra nós, Glaive. Não entregou. Não entregou. E recuou. É 2x3 e a safe drop. Ai. Pegou a C4 ainda. Abriu. A Fúria, ó. Beleza. Beleza. Era isso que a gente tava querendo. Caramba, Pocão. Você vê? Você pede pra eles irem um pouquinho mais lento. Aí eles decidem mais rápido. Tá ligado? Tá faltando velocidade. Pegou a Info. O Bombe A é nosso. C4 vai sendo plantada. É 14 a 12. Eu já tava contando. Esse round foi uma meia compra. Talvez o round proibido, Tigrão. Foi pistolinha colete. Ai, o cacerato queimou um pouco. Olha, 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 olha. Ai, config, não acredito. Aqui acabou. Que isso, Faleigh? Faleigh tá achando que é o simple, né? É. Faleigh. F1 é 2x5, que já vira 2x4. Eu acredito, velho. Dá pra acreditar, velho. Tem que achar o plant, né? Mais uma killzinha e o plant. O problema é que a C4 tá de um lado. O Yuri tá do outro. Ai, olha, o config tava ligeiro, tá ligado, velho? Um cara atirando lá no bombe B e o config mirando. Loucura. 15 a 12. Pô, são 3 pontinhos, velho. Tovo não tem. GG ou OT? Vai entrar pro bombe B. É rush B. Isola aí os dois jogadores. Parece que tá legal. Cadê a smoke? Cadê a smoke? Beleza, vai na bala. Beleza, beleza, velho. Vamos acreditar, guys. Opa. Ai. Ai. Caramba, um ficou com 24, o outro 22. O drop tá com 5, a C4 tá no chão. Ai, o que uma HEzinho, uma molotovzinha, alguma coisinha não falta aí, ó. Ai. Ai. Não plantou. Calma que tem um cacerado com bastante vida. Junto com ele tem o Yuri. Ai. Acabou. Olha. 16 a 3. Segundo o mapa, Fúria e Astralis, é agora ou nunca é matar ou morrer. A Fúria não pode perder mais, sério. Ai. Beleza. Calma. E a Fúria vem, né, com uma tática aí diferenciada. A gente não entrou naquele bombear, né, que é permitido plantar. A C4 tá lá. Tá. Estava, né, na caverna até agora. O cacerado tá numa posição interessante. O config rushou. Olha, deu HS, deu HS. O config rushou pelo caminho de rato. A B é nossa. Só que aí tem um problema, que é o config. Ó. Ai, ai, ai. A arte, beleza. Ficou vivo. Calma. O config vai ser pego por trás? O config não vai ser pego por trás? É importante. Ai, ai. A bomba tá chegando. Ai, tá chegando. Tá chavanóis. Ele viu. Ele não viu. Ele não viu. Meu Deus. Mata ele. Mata ele. Tem um cara no forte. O cacer... Opa. Tá aberto. XY não aberto. Cacerato. Bagunçou um. Bagunçou dois. Beleza, arte. 2x1. É o clave. Doideira, velho. Que doideira. Que doideira esse round. AC4 tá ali perto do bombe. Cara, o arte tem que buscar essa informação pro cacerato, velho. Infelizmente aí... O arte, ele tá na parte... Ó, ó. Olê. Já viu. Já viu. O cacerato viu. Já avisou o arte. O arte tá ali de olho. Ó, bomba plantada e aí bracinho. Vai tomar bracinho, ó. Bracinho. Bracinho. Toma. Beleza. Vamos, Furiá. Vamos, galera. Aí. Ai, o glaive pega aqui, ó. O Falig quer avançar. Ó. Avança mais um pouquinho, Falig? O XY avançando muito, né? Ai. E aí o 5x4 já vira 4x3. Tem um smoke pra lá. Tem um smoke pra cá. Quer passar ali pro L agora, o time da Fúria. A C4 tá girando lá pra base. XY já escutou a rapaziada. O Blame F vai se reposicionando. O safe vai chegar por cima. Rapaziada, vai chegando aí pelo L. Ai. Ai. Mata os dois. Ai. Nossa. Guardou, guardou. Safe time. Caramba. Um 5x4. Que virou um x4, velho. E aí caiu o safe. 3x1. Rush. É rush. É rush. É rush. Caiu já o arde. Tem que devolver. Devolve. A B é nossa. A B é nossa. Era só o XY pra segurar o rush da Fúria no Bombe B. Ó. Vem Molotov. Vem Smoke. Vem Smoke na Smoke. Bomba plantada. Vai parar aqui do Maestro. Que leitura, hein? É. Foi tudo no pré-jogo. A Fúria ouviu. Vamos, velho. Que beleza, hein, Apocão. Presente, velho. Eles vão. Eles vão. Eles vão. Eles vão. Então sonha. 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 Vem. Sonha. Pô. É a Fúria, porra. Ó lá. Ah, não vai sonhar. Ó aí. Dá na cara dele, Drop. Dá na cara dele, Drop. Nossa, sim. É um horroroso. E perderam uma W importante já, né? E isso, Drop. No setup de dois a W. A boa execução. Tem Smoke pra tudo que é lado. Tem que ficar de olho. O Cacerato é o rei do bracinho. Ele vai olhando tudo. Ele vai sair dando bracinho pra tudo que é lado. Se tem um cara pra sair desse palácio dando bracinho, é ele. Mata o primeiro, o Blame F. Mata o segundo também. O safe devolve. É só o Cacerato que veio do palácio. Ele nem entrou. Nem conseguiu jogar. Vai voltando. É 4x2. A parte passou já. Ficou com metade da vida ainda o Glaive. O config tá aberto. O Cacerato pega a kill. Não consegue devolver. O safe vem. Pega a parte ali do Moscou pra ele. O Drop também vai passando. Beleza, safe. Ah, já tava o config avançado. 2x3. Drop, Cacerato. A C4 ainda tá lá na base. O Drop na ligação. Cacerato na base. O Drop precisa achar essa kill aí, ó. Em cima do config, ó. Fiquei mesmo, Drop. Ai, agora ele fez barulho. Beleza, Drop. Round nosso. Dois x2 com a C4 plantada. Dois x2 com a C4 plantada. Cacerato e Drop. Drop e Cacerato. O Cacerato tá numa posição bem safe, hein, velho. O Drop já reposicionou. Beleza. O Drop passou. Já cai pro Bomb. Pode vir, Apocão. Porra, mano. É 2x. Pode vir, Apocão. Sustenta. É a Fúria, porra. Que beleza, velho. Tá ali. Caiu o Blaymeth. Round armado. O Falig tá de AW. Cacerato comeu a Molotov pra fazer da hora, velho. Meu amigo. Caiu o Drop. Round ainda perigoso. Caiu o config também. 4x2. Calma. Falig, xy. Caiu o Falig. Virou festa. É só o xy. 1x4. A Fúria gigantesca. Neste segundo mapa, velho. É, o cara ainda avançando o zoom. É, né? É o entretenimento da Shelly aí, velho. Tá aí, né? Vamos ver o que ele vai fazer com isso daí, ó. Que beleza, hein, config. Tá aí, que beleza. Tá aí a da AP dele, que mostrou aí. É, tá aí. Que beleza. 4x3. O Falig já tá juntinho. O xy vai deixar a HE. Não podia ter até matado o Cacerato nessa HE com 32 de HP agora. É um round importante aqui pra pelo menos tirar as armas, né? O time, a economia das trades não tá legal. A gente precisa aí tirar três armas no round, pelo menos pra manter essa economia deles bem baixa, velho. O Cleve tá louco pra avançar. Ele quer avançar. Tá de olho, ó. Ele quer... Ó, ó. Ai. Ele tá ligeiro, né, velho? Eles gostam de jogar essa AI mais avançado mesmo. Só que o drop tinha um flash perfeitola caverna ali, né, mano? Ele achou que por tá, né, na vantagem, a Astralis não ia tá mirando ali, velho. Mas esse pique ali da caverna, a Astralis, ela bate forte ali mesmo, velho. 35 segundos com essa vida que tá o Cacerato e o drop, é guardar, velho. Não tem nada de errado ali, se eles conseguirem guardar. Inclusive o drop, né, tá prontinho pra pegar essa W e picar a mula quando acabar o timing, né? É, e como eu falo o Michel, vai ser aquele acordo de cavalheiros, provavelmente, né? A Astralis também não vai arriscar muito. O camuramento tá fixado, né, mano? Olha. É B. E a entrada é B sem muita fofoca. Com dois meio lurker ali indo pro L, provado. Caiu o Cacerato. O config saiu aí, né? O Cacerato perdeu a K, o drop pegou ela. Opa, olha o Arte. O Arte brotou, né? O The White, o Arte, o cachorro do Arte, aparece do L. Mata o drop. Beleza! Beleza, bombe é nosso, bem é nosso! Cara, é muito chato jogar com a Fúria, cara. É muito chato, velho. Safe encontrou algum também no processo ali, mano. Os caras prevê o que o outro prevê, que ele prevê, que vai ser previsto pra fazer o ineprevisto, né? O Falik tá escolhendo arma. Cai o Arte, cai também o Glaive. É só o Falik, o jogador que escolheu a Astralis. Ele vai direto? Ele não vai direto? Ele vai direto? Olê! Olê! Que beleza! A entradinha eles vêm, né? Com o manual da miragem embaixo do braço, querendo fazer essa entradinha A, né? Pra plantar uma C4 de graça. O drop acha 3 kills. O cameraman não acha o drop e não vai ter free plant na A, não. Não vai ter free plant na A, não. Já vem aqui 11 a 5 aqui e acabou. Porra! Você vai falar... Ligue seu celular, fique sua televisão e chame sua família. Porra! Super Fúria está em campo! Em algum lugar tem alguém... Ai, mãe, o Gal tá se... Cala a boca, moleque. É a fúria, porra. Leitura, Gal. Não é? Não existe? Tem. Olha a Pantera. Olha a Pantera. Amassar. Tá bom, tá bom. Pô, 5 de HP. Vamos girar. Não tem que chegar rápido. Chega rápido. Já molotou bem embaixo. Domine esse bombe, rapaziada. Ó, XY. Tá magro, XY. Plantando. 3x2. Drop com 7 de HP. Calma. Olha o Far League. Caramba, Far League. É o clutch do jogo pra Astralis. Safe. Drop. Cai o safe. Cai o drop. 12x6 tem jogo. Drop tá aí, né? P250. O Glaive pegou a posição aí no Moscou, né? Ó. Ai, ai. Mata o drop. O Yuri vai ter que ter um timing legal. Timing bom do Yuri. Não vai jogar Molotov, não. 4x3. Tem ainda, né? A W do Far League. O Art já escutou. O Art já escutou a correria. Já escutou. Ai, que killzinha gostosa. Mais um, Art. Ai. 3x2. A B é deles. O Yuri precisa passar. O Yuri precisa passar. O Far League cravou. Agora ninguém mais passa. Ué. Caramba. O Cacerato tá no L, hein? O cara vai, não vai, vai, não vai. Bomba plantada. Blame F toma só um pouquinho de dano da Molotov. O Cacerato tá chegando pelo L. É. 3x2 de novo, né? Mais uma situação aí. De bomba plantada no Bombe B. Far League envolvido. Ai. Nossa. O que é isso? Doze a sete é drama. O que é isso, cara? Doze a sete é drama. Já escutou, né? O cara do Moscou. Ele vai atrás? Ele não vai atrás? Toma. Passa essa K. Joga a K pra trás. Pô. Joga a K. Smoke. Toma. 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 A K já tá na... Beleza. Calma. 2x2. Nossa. Olha onde o Cacerato tá. Olha onde o Cacerato tá. O XY vai plantar daqui a pouco, sem muito cover. O Cacerato tá esperando. Não vai não, Cacerato. Não vai não, Cacerato. Não vai não, Cacerato. Beleza, Cleve! Ô, olha o medo de quem tem o bombe, mas tem medo de plantar, velho. É inacreditável o que o time da Fúria faz com a Astralis, velho. 1x1. Yuri. E XY. Valeu, hein? Valeu, valeu. Ótimo. Isso aí foi um eco, rapaziada. Isso aí foi um eco. O OV passa, né? Pra debaixo da areia. O SAFE tá suave. O Blame F vai chegando pelo Palácio. O Cameraman sustenta. Yuri consegue a kill. O SAFE aparece. Vem. Acaba a Molotov. Faligue. Leva o Yuri. O SAFE devolve. 4x2. Mais uma kill. Tudo nosso. Maravilha, velho. Maravilha. Fica vivo. Olha aí, velho. Quebrou os caras, mano. Olha aí, mano. Tá aí, porra. Vai pegar a W ainda, ó. Vai achar a W. Tá, velho. Tá tiltado. Ó, toma. Ó. Toma vocês também. Ó. Pegou double. Cacerato. Calma, tá na mão do Cacerato. Rasga um. Rasga dois. Rasga três. 15 a 8. Uma arma de novo, ó. A Mirage tá perigosa demais pros caras, velho. Essa é a realidade. Olha lá. Eles só querem ir embora da Mirage, Tigrão. Não vejo a hora de entrar em Twitch TV e ler a pouca 23 e 30 e ver a análise de sete mapas do FURIA porque ele vai analisar até a Dust 2, até a hora do jogo. Para de ar. Ó, Arte. Olê! Ó, TecNine. Mata eles com a arma deles, Arte. Isso. Isso. Olha aí, ó. Ó lá. 3x2. Tomou lá o de baixo. A FURIA é isso aí, rapaziada. Pô, que legal, mano. A FURIA é isso aí, ó. Vamos, FURIA! Brasil! Não sabe o que drop, viu? Bora, FURIA! Astralis e FURIA é o terceiro mapa do jeitão que o Tigrão pediu. Ele queria TR, velho. Pra gente, ó, amassar os caras de TR, velho. Já caiu o Safe, caiu o Glaive, caiu o Yuri, Arte. Pega, pega. Tem que pegar, tem que pegar, tem que pegar. Mas, mano, o que foi errado, enverra, foi isso? Não era. Vem a Molotov no XY. O XY não desceu. Ainda pegou uma kill, velho. Porra, essa kill aí foi de graça. O Arte caiu fora pro Far League, que tava agressivo fora. O Cacerato sai, o Yuri vem ali pro fora, né? O Far League é quem vai... Essa guerra do fora é Far League e Arte, velho. Nossa. O Yuri vai passando. O Yuri vai passando. O Blame F tá de olho. O Blame F foi empurrado ali, né? Pra base CT, depois da morte do XY. E o Blame F vai ficar responsável aí. Vai pegar essa kill de graça em cima do Yuri, velho. Vai demolar. Pegou a kill. 2x4. Vão pro Bomb B. Torcer pra um Plante. Caiu o Safe. Nossa, velho. É a melhor arma do jogo, essa daqui, velho. Nossa, olha o Cacerato. Que isso? Que isso, Cacerato? É a fúria, porra. É a fúria. É a fúria, Pocão. Porra, quanto certo. Caramba, é full W, né, mano? Que bonito de ver, mano. O que o Arte tá indo fazer com a W, né, velho? Olha. Ele quer a W? Ele não quer a W? O que que eles fizeram com a W? Eles só queriam... A ou B? Vamos B, mas eles vão dar aquela ciscada a B, tá ligado? Se der certo, continua a B. Se ficar osso, vai A, porque tem um Lurker lá em cima, que é o Cacerato. Calma. Calma. Ai, XY, como você caga? Porra, XY. Ai, a 5x1. Temos dinheiro. Temos dinheiro. Calma, Glaive, velho. Caramba, mano. E pela feia, Glaive. Nossa, velho. Ó, o Yuri, ó, o Yuri tá de olho. O Yuri tá de olho. Ele consciente, 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 consciente. Beleza, cara. Consciente, velho. Cara, ó, haja o que hajar, eu vou falar um negócio, velho. Tá na cara que o time da Fúria é um time melhor que a AstraZeneca. 7 de 10. Então, calma. A gente tem hoje um time melhor, velho. Ai, 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 ai. Ai. Que puta que parla! Que isso, Parling? Calma que é o Yuri. Calma que é o Yuri. Ele tá agitado. Bomb has been planted. Inclusive, estamos chegando, hein, Apocão. É, galera. Vamos lá. Olha lá. Mas volta 2 mil, velho. É agora. É o 100k pra esse round da Fúria. Tem que tradear. Tem que tradear. Tem que tradear. Beleza. É bonito demais a Fúria jogando, cara. É bonito demais. E aí eu falo, Apocão. O Falig consegue entrar lá e matar os 4 de novo? Porque é isso que ele vai ter que fazer, Apocão. Mano, falou tudo, velho. Falou tudo. Esse jogo tá suave, velho. Esse jogo tá suave. Com todo respeito, a palavra é pelo coração. A AstraZeneca está fazendo um sound que é só pelo coração. Só pelo coração. É só. Trally, 6, Fúria 3. A Fúria tá jogando. Eu... Ó, 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 ó. Mão na parede, vagabundo. Meu Deus, velho. É um... O que que é isso? Ah, que bonito. Que bonito. Que bonito. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Tá sentindo uma parada, não, Apocão? Eu tô sentindo uma parada. Flash começou, amor. Ah, ele vai. Ele vai. Olha como ele vem. Olha como ele vem. Pode ir, Falinho. Olha como ele vem. Ele não vem. Ele não vem. Ele vem. Agora é você, Falinho. Agora é você. Ele vem. Ele vem. Agora é você, Falinho. Ele vem. Ele vem. Ele vem. 1x1. Já não tem mais tempo. Já... Dança com ele, Art. Dança com ele, Art. 6x4. Legal, 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 legal. O BlameMath tá justamente esperando... Olha... Você entendeu a jogada? Tem. Caralho, será que é isso? Eu acho que é. É a cara. É a cara do Ash. É a cara do Furio. É next level isso daí, né? Meu Deus. Calma. Tem mais um fora. Pega ele logo. Pegou, pegou. 2x2. Vai, Gleiber. Ai. Ai, Gleiber. A boca. Nossa, cara. HS, velho. Calma. Ai. Opa. É x1. É x1. Ai, o Falinho já chegou 7x5. Cara, a gente vai forçar esse round legal. Ou não. Ou não. Já é mais correria. Já é mais correria. Cai o drop. Cai também o Art. Cai. Tá de sacada. Nossa, olha o round que ele acha, velho. Olha o... Nossa. Calma. Calma. 3x1. 2x1. Ele tá com a C4. Não. Calma. Ele tá indo pra rampa. Ele vai trombar com o Falig. E o Falig tá jogando bem, velho. Ó. Ai. Beleza. Beleza. É matar eu morrer aqui, Gal. Ai. Fica quietinho, hein. Fica quietinho. Ele tá na rampa. Uhul. Toma, Nilb. Atira nele. Hum. Olha aí. 3x5. Calma. Se deixar plantar, nós plantamos. É. Olha lá. Molotov e smokezinha pra rampa. Não tem como não plantar, tá ligado? É molotov de um lado, smoke do outro. Já vamos plantar, porra. Isso. Corta o duto, Cacera. Corta esse duto. Corta esse duto. Aí. 3x5, a bomba plantada. Existe o mundo. Tá. Não pode ficar moscando, Safe. Escolhe uma posição, Safe. Tá vindo 5 pela rampa. Backup 5 pela rampa não dá merda. Não é claro. E como é que eles deixaram plantar esse espurro? 3x4, x2. Ai. 4x3. Quer dizer, 2x2. Beleza. 8x7. Porra, que beleza, cara. Que beleza. Que beleza, porra. Tá faltando o plano nesse campeonato, Tigrão. Beleza, Yuri. Vai, Yuri. Vai, 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 vai. Que beleza. Aqui acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. Eu vou fazer uma crítica aí, depois desse round, ao Tigrão e o Apocão. Beleza, Arty. Beleza, Arty. Ele sabe, ele conhece. Ele tá com a melhor arma do jogo, velho. Que maravilha, velho. Olha, caramba, é assim que se sente, né, velho? Rogal, você me perdoa, mas eu dei 12 a win do Apocão nesse Fúria, porra. Tá aí. Não, mas aí, Tigrão, esse round já acabou. Vocês estão criando uma espécie de torcedor palhaço. Por quê? Porque, tipo assim, o Brasil tá há tanto tempo sem ter a chance de ganhar esse jogo fácil contra o Mastralis. Aí chega esse dia, em vez do cara só apostar na Fúria, eu já vi um cara falando, fiz uma combinadinha Fúria e nave. Porra, cara! Se ele tava acompanhando as pets pré-jogo, ele sabe que, velho, eu cravei Fúria e apenas Fúria. Então, aí, de repente, no dia que a Fúria vai vencer e tu ia ganhar algum, tu me meteu uma nave no meio, velho. Não, não. E essa nave no meio é estranha nesse momento, velho. Eu não acho que é 100% de nave contra a Faze, não, velho. Mano, você não tá entendendo? Eu falei antes do jogo. Porra, e a água no teclado, baile minha, né? Calma, vamos só ganhar isso. É eco. E a Fúria não perde. É, no máximo, uma arma, Apocão. Ah, é verdade. A Super Fúria tá demais, porra. Porra. Perde a arma, Art. Tudo bem. É uma arma, é uma arma. É uma arma, é 12 a 7, cara. Ai, que festa gostosa. Ah, que festa gostosa, velho. 5x4? Uma grande festa brasileira, velho. Olha aí, ó, Yuri. Yuri, tá chovendo frag. Tá chovendo frag. Tá aí. Caramba, que salve que o Yuri tá dando nessa luta aqui, viu, velho? Meu amigo. Cara, eles vão assistir a análise um dia, eles vão analisar esse demo e eles vão falar, caralho, velho, quem riu, riu, quem não ri, não ri mais. A Fúria cresceu. Não é mais um gatinho. Aquele gatinho que os times brincavam, ah, que gatinho fofo. Acabou, Apocão. Acabou. Esse negócio de Fofúria ainda existe? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Toma. Não existe mais, Tigrão. Viu tudo, viu tudo. Viu tudo, viu tudo. Estão subindo. Toma você aí, vacilando. Toma você aí, parcelado. Uma arma, uma arma e é uma arma, Apocão. Duas. Você pediu duas, né, Apocão? Você liberou. Opa, opa. Toma. Que beleza, mano. É o que eu falei pra Apocão. Não existe. Acabou. Caiu o config. Caiu. Olha o Yuri. Olha o Yuri. A C4 é nossa. A C4 é nossa. Pode postar, Tigrão. Calma, calma. 3x3, calma. Pode postar? Não, calma. Calma, 2x2, calma. Opa, escutou. Calma. Bracinho nele, Cacerato. Beleza. Oh, oh, pera ele. Vai, 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 vai. Pode postar, pode postar. Pode postar. De uma Pro League, são oito top 4 do mundo points. Caiu o Glaive. Vai cair o Yuri. Não acertou o tiro safe, mas o Art, calma. 4x3, safe com 3 de HP. Vai caindo também o Art. O Cacerato cai. É o ponto de misericórdia. Ou não. O drop, 1x3. Já mato o primeiro. Mato o segundo. Isso, Farliga. E entrega? Mano, esse jogo não tá legal pros cara, Tigrão. Eles ficam pensando, porra, a gente vai mais um round. Não tá legal. Meu Deus, ele deu a volta. Que bonito é fechar com esse 1x3, velho. Que bonito, drop. Nossa, ele deu fake plant. Ele deu fake plant. Ele deu fake plant. Meu Deus. Meu Deus. Abre e dá nele. Abre e dá nele. Yeah! Acabou! Soca do drop, drop. Acabou! Tamo na semifinal. Que beleza, hein? Que beleza! Que beleza!